E é bem interessante, cara. É realmente bem interessante o jogo. Eu gostei quando eu joguei. Ele tem muito de RPG. Beleza, tranquilo, Thierry. Suavão. Suave, cara. De boa. Muito obrigado, hein. Ele tem muito de RPG nele. É bem interessante. Vou baixar um pouco o volume aqui dele. É como eu falei. Eu gostei do jogo quando eu joguei. A única coisa que eu não... Não é que eu não curti, é que não é o meu estilo. É o estilo do jogo mesmo. Eu não sou muito fã de jogo de nave, assim. Desse estilo... Não, Bel. Não faço ideia. Tipo assim, é... O estilo do jogo não é o estilo de jogo que eu normalmente jogo. Mas é bem legal, cara. Pra quem gosta de jogo do estilo... Ele é um jogo de nave, mas é um jogo de nave em exploração. Não é tipo um Raiden da vida. Ele tem mais exploração. Tem batalha de... Construção de naves e tudo mais. É uma mistura tipo Star Wars, assim. Um negócio bem legal. Vamos lá. Eu já tinha um jogo aqui feito. Que eu tava no nível 9, que eu joguei. Mas aí... Ontem eu fiz um joguinho só... Não, não é esse aqui, não. Não sei. Eu não joguei só um minuto, não. Ontem eu fiz um joguinho, mas aí eu vou... Começar mais um joguinho. Esse jogo não saiu oficialmente ainda. Mas ele tá na Steam. Vocês podem colocar aí. Quem gostar do joguinho pode colocar já na wishlist. Ele tá na Steam. Ele é bem maroto. É um RPG de naves. É. É um RPG de naves. Eu vou fazer um novo jogo normal mesmo. Ele tem o modo normal e o modo arena. Tá, vamos lá. Vou escolher aqui. Velocidade. Eu posso fazer um bônus que dá um crédito inicial de 100 em gold. Ou eu posso ter um bônus inicial aí de mineração mais 30%. Ou eu posso ter um bônus de comércio 2%. Não, eu vou de... Sei lá. Esse aqui. Mineiro. Vamos ser mineiro. E aí, Thalita. Bom dia. Bom dia. Deixa eu dar play aqui no timer também. É... Nome do personagem. Julio de Julio. Não. Pera. RPG TV. Jogar o tutorial. Vou jogar o tutorial. Experiência. Vamos colocar alguma coisa aqui de bônus. Geração de energia 7%. Nível tecnológico mais 1. Dano de armas 10. Resistência a dano 10%. Velocidade de rotação 2. Aceleração mais 3 por segundo. 10% de bônus velocidade. Alcance da dobra mais 1. Ou sensor 2. Potência do radar mais 30. Isso é interessante. Chances de minerar... Não. Em uma hora, não. Vamos fazer esse aqui de aumento de energia... Armazenamento de energia mais 15%. E eu vou jogar o tutorial. Criar jogo. Vamos lá. Ó. Onde vocês já viram isso, hein? Star Trek, né? Uma sombra paira sobre a galáxia. Enquanto as últimas forças humanas rebeldes seguem vivas contra os Vangios sem rosto. Dez anos se passaram desde a invasão. Na qual milhões morreram quando três grandes estações espaciais foram dizimadas e a armada terrestre foi subjugada pelas forças alienígenas. Sob o comando dos invasores, uma nova norma toma forma e alguns estão dispostos a arriscar tudo. Tutorial pra quê? É. Eu jogo tutorial, cara. Vamos lá. Ataca do coelho. Você acaba de emergir no setor quando o seu comunicador emite um sinal sonoro. Agora, olha só. Sam Hollow. Eu lembro que foi épico o nome desse personagem. Sam Hollow. E qualquer semelhança é mera coincidência com algum personagem que vocês já conheçam por aí, tá? Sam Hollow. Ótimo. Você conseguiu a nave. Eu disse que não precisávamos de um piloto de verdade. Como está ainda aí com os controles? Me mostre. Então vai. Eu lembro disso. O W e o S é pra frente, pra trás, que eu me confundi pra caramba no começo. Mas depois você pega a manha de boa. O A e o D mexem pros lados. Esse jogo não tem suporte pra controle. Pelo menos ainda. Eu acho que é muita coisa pra colocar num suporte pra controle. Não sei se dá. Mas ele joga de boa no teclado e no mouse. Em compensação ele tem resolução, qualidade, tudo isso daí. Que é o que eu gosto que tenha no jogo indie. Eu gosto quando ele tem resolução, opção de resolução pra você poder mexer. Eu não jogo em tela cheia, que eu não gosto. E eu... Tipo, é bem interessante só o fato de você poder mudar a resolução. Não sei porque que todo jogo não tem isso. Uma coisa que eu não entendo é porque que o pessoal não coloca isso em todos os jogos. Então vamos lá. É... Espaço para parada total. Ah, eu não lembrava disso. E o Shift é a velocidade. Roda do mouse pra dar zoom. Beleza. Não dá se é difícil fazer a missão. Olha lá. Então é tipo assim. O jogo você mexe aqui, ó. No mouse. Pra onde você quer andar. Objetivo, vai para a estação civil. Tô indo. Você aperta o W, ele anda pra frente. Então eu me atrapalhei pra caramba com isso no começo. Mas depois que você acostuma, é suave. É só realmente o começo que, cara, foi confuso. Mas depois que você acostuma, é de boa. Você consegue controlar totalmente pelo mouse. Pra quem gosta de jogar aí no teclado e mouse. Atracar na estação. Vamos lá. Atracar na estação. Sam Hollow parece um pouco preocupado, mas ele imediatamente esboça o sorriso ao vê-lo. Tudo está indo perfeitamente, exceto que o meu contato dos filhos da terra não sabe realmente onde o artefato está na nave, o que ele é ou como encontrá-lo. Precisamos, então, vender a nave inteira. Ele tenta parecer calmo, mas anda de um lado pra outro nervosamente. Que bom, você não vai acreditar no cheiro disso aqui. Nas estações, você consegue, tipo, consertar a nave, comprar equipamento, trocar mercadoria, estabelecer contratos e até mesmo pegar um emprego. Na mão. Estação de neve mais alto tem equipamento melhores e mais caros. Talvez seja melhor não mantermos a nave na estação. Muito arriscado. Saia por aí e tente agir normalmente. Talvez minere uns asteroides, sei lá. Isso, vá lá para o campo dos asteroides. O seu mapa no setor pisca um novo destino. Dá um atestado no laser de mineração dessa garotinha aí, bonita. Então, vamos lá. Já tem um laser de mineração equipado na nave, configurado para disputar com o botão direito, que é o botão do mouse e o botão direito do mouse. O G mexe no equipamento, né? Cadê? Cadê? É aqui mesmo. No hangar você consegue equipar tudo o que você pega. Todos os equipamentos, tudo. É um RPG. Imagina que é um RPG só que de nave. É um action RPG de nave. Como é que é o mapa? É o tab? É, o tab é o mapa. Então, ó. Está piscando aqui. Vamos lá. Mapa do setor. Você descobriu. Precisa no tapa para... O tapa. Precisa no tapa para ver o mapa. Precisa no tab. Tá. Vamos lá. A trilha sonora é muito gostosinha, cara. Dá um tapa no tab. É. A trilha sonora é muito gostosinha. Eu lembro que eu tinha elogiado quando eu joguei o joguinho. Achei muito gostosinha a trilha sonora. Tá. Traga-nos um par de cristais azuis. Um dinheiro em extra sempre vai bem. Claro. Você pode encontrá-lo nas rochas. Ou então vai precisar quebrar algumas delas com laser. Tá. Vamos achar o cristal de mineração. Cadê as rochas? Não é esse aqui, não. Esse jogo aqui é muito gostosinho de jogar, cara. Eu queria que o cara aparecesse aí, o desenvolvedor. Ele apareceu no dia que eu tava jogando... Sábado de madrugada eu tava jogando. Ele apareceu aí, comentou. Eu lembro que eu falei pra ele. Eu falei, cara, eu gostei do joguinho quando eu joguei. Achei muito legal. Ó, conseguimos um cristal azul. Falta um ainda. Cadê? Ah, sai daqui, cara. Eu tô aqui mal de boa minerando. O cara vem me atacar. Sai fora. Cadê? Me deixa. Tô mal de boa minerando aqui. O cara vem me atacar, mano? Olha lá. Que safado. Tá, aqui? Aqui tem coragem, rapaz. Olha lá. Que safado. Aqui não, filho Carga estática da nave, equipar item, mudar a configuração das armas Itens equipados estão aqui à esquerda, carga mostra à direita Nossa, eu tô já, já tô já... Ah, o cristal azul que eu preciso Pega Não, me deixa Minha nave tá já destruída Não, é o tab, né? É o tab, eu tô indo pro portal, é pra estação que eu tenho que ir Olha, eu subi de nível Perto C, quando você sobe de nível, você coloca... Você pode gastar os pontinhos aqui, ó Eu tenho dois pontos de habilidade pra gastar Deixa eu ir pra cidade Não, aqui mesmo, não tem ninguém me atacando Aí você pode gastar engenharia, combate, exploração, mineração, relações Você escolhe onde você quer gastar aí Então, por exemplo, você pode ter... Se você gastar um ponto aqui, é igual um RPG normal RPG que o pessoal acostuma com pontinhos aí Tipo, é meio meio RPG mesmo Que a pessoa gasta os pontinhos e vai gastando Vai utilizando 8% de chance de obter dois cristais Bom, vamos gastar, já gastei um aqui Mais um Pronto Tenho 16% de chance de conseguir dois cristais agora Bom dia, Edu Não sei se eu tinha falado Atracar na estação, agora Sem parecer não notar você se aproximando enquanto olha para um quanto Para um canto Como se estivesse pensando muito em algo Você faz um pequeno barulho, então ele pula Você nunca ouviu tão nervoso Por Zorak, quer me matar? Você prepara uma resposta, mas ele não dá tempo de você dizer Beleza, desculpe Ele sorriu de novo Opa, você trouxe um cristal Trouxe o cristal que ele pediu Então, beleza Eu dou o cristal pra ele e vou ganhar um holocron Não sei o que é isso Objetivo, vamos para a estação Vamos embora Ah, aqui, holocron Quando você desmonta item, você ganha nível tecnológico Nível tecnológico é um tipo de nível também Uma das coisas que você tem de nível Uma das especialidades, no caso Aumentar o combate Tem um ponto? Vamos aumentar o dano de combate aqui Um dano de combate a mais É multiplayer? Ele tem modo multiplayer, Edu Acho que é o modo arena, é multiplayer Esse modo aqui, eu acho que não Zerar a habilidade custa um ponto de reset A cada 20 níveis, eu ganho um ponto de reset também Bom dia, Johan Aqui, eu tenho um ponto de reset Se eu quiser, eu gasto e redefino as habilidades Como é que eu conserto? Aqui, reparo da nave 10% ou um reparo completo? Completo, né? A nave está toda estrupiada? Ah, tá Q, W, Q E, R Q, E, R Aumenta isso daqui O controle de energia, se eu quiser Eu posso, por exemplo Aumentar o dano de... Aumentar a minha defesa E diminuir a minha velocidade Ou aumentar o meu ataque E diminuir a minha defesa Depende Olha lá E qual que é? É o Shift Q É o Shift Q Diminui Ou aumenta E cada um gasta, por exemplo Ali, se você olhar no meu... No canto esquerdo, tem lá Que eu tenho 110 de HP 35 de energia E o último nível, eu não lembro 10 aqui, ok Escudo, minha defesa Então, por exemplo Eu posso desligar o meu propulsor Que aí eu vou ganhar bastante energia E aí, essa energia eu uso Para, por exemplo Aquela arma laser Para aumentar o dano das armas laser Então, por exemplo Eu posso aumentar o dano de energia E aqui está o quanto que gasta Ou o quanto que eu recupero Então, por exemplo Eu estou com 35 de energia A cada segundo Eu vou ganhar mais 6 de energia Eu posso gastar à vontade Porque vai ganhar A cada segundo 6 de energia Quanto mais eu aumento o propulsor Mais velocidade você tem Só que mais energia gasta Então, por exemplo Se eu deixar o propulsor em 200% Eu vou andar muito mais rápido Só que eu não vou recuperar a energia A arma, a mesma coisa A arma, a mesma coisa Ela também gasta energia Se eu quiser Ela também tem custo Eu posso duplicar o dano da arma Tenho nível de calor Por exemplo Eu posso aumentar a minha defesa Só que eu vou gastar menos energia E também a mesma coisa Escudo O quanto que o escudo recupera Posso desligar o escudo Se precisar recuperar Por exemplo É bem complexo, cara Esse joguinho é bem complexo Eu lembro quando eu joguei O pessoal gostou pra caramba Disso nele Ele é bem legalzinho nisso Ah, você pode fazer por aqui também Se não quiser fazer por teclado Tá bom Deixar assim Deixar a arma em 200% Comércio Pra você comprar as coisas normais Que você precisa Comprar a arma Comprar a munição Comprar o que você quiser Onde é que é a missão? É o M? Não Configuração Personagem Setor Missões Y Y é missão Vai para a estação civil 4 Então vai para a missão Qual que é a estação civil 4? Aqui Vamos embora Uma coisa que eu lembro Que eu gostei É o cenário Desse joguinho de fundo A galáxia É muito tranquilizante Muito relaxante Você fica vendo Essa Esse cenário aqui Dá um Igual a Sandra costuma falar Dá bobol É gostoso Quer ver? Eu vou aumentar o propulsor Aumentar o propulsor Aí quando eu uso o shift A velocidade Ele gasta Mas ele quase não recupera Tipo ele vai mais rápido no shift Só que quase não recupera O propulsor Se eu diminuir O propulsor aqui Deixar tipo assim A nave fica bem lenta Só que olha a energia Como recupera rápido Mesmo usando o shift Pra acelerar Você quase não aumenta A velocidade Deixar em 100% Por exemplo Tá vendo Tá diminuindo a energia Aqui em cima Se eu aumentar A velocidade do propulsor Ele vai andar mais rápido Só que a energia Vai gastar mais rápido também É tipo uma brisa Uma brisa boa Uma brisa gostosa Cara Ele é muito gostosinho Esse jogo Ele só não é o meu estilo Do jogo Como eu falei na live Da outra vez Porque eu não Eu tomei Hoje em dia Eu não tenho mais ânimo Pra jogo desse estilo Eu já tive O meu tempo De Tipo É Tipo É tipo um MMORPG Vai Eu já tive O meu tempo Disso Ó Safado Vá rapaz Vai me batendo Aqui Tudo que você faz Gasta energia Vamos lá E aí depende Do como está configurado Você recupera Mais ou menos A energia Ganhou um pontinho De habilidade Combate Combate Causar mais dano O modo arena O modo arena Ele é só É só pvp No caso Só que eu acho Que tem pvp Só no caso Não é só pvp Ele não tem Essa parte de exploração Eu me expressei mal É só destruição Vai Você pode jogar pvp Ou pvs É só destruição Sem Sem a parte De exploração E tudo mais É mais pra quem Quer matar mesmo Tá Vamos pra estação Estamos na estação Talvez seja o melhor Não manter Essa nave estacionada Conheci um cara Que costumava Ganhar a vida Reverendo cemitérios De naves Talvez dê uma olhada Quem sabe O seu mapa Emite um novo som Então vamos lá Pro mapa Ele é bonito demais Lembrando que Eu vou fazer Um sorteio De uma chave dele No final da live Então a pessoa Que gostar do joguinho Cada ticket Custa 50 XP Como sempre E cada pessoa Pode comprar Até mil tickets Se a pessoa Gostar do joguinho Mesmo que ela Sei lá Ela pode pegar A chave E trocar Se não gostar Dá pra um amigo Dá de prender de natal Pra quem gosta De joguinho Desse estilo Ui O cara Tem um míssil Mano Tinha um míssil A trilha sonora Dele é muito A trilha sonora Dele é muito Imersiva A palavra Tá Encontramos um cemitério De naves Já tinha feito isso Você pode destruir Os bagulho E tem sucata Quando você vê sucata Você para a nave E aperta o H Esse jogo me lembra O começo do Spore Nunca joguei Spore Beleza Recebi aqui Objetivo Elimina uma nave Minha missão É destruir uma nave Que bom Aqui Você está no cemitério Opa Quando você está no cemitério De naves Você pode Ah Você pode apertar o H Para dar uma escaneada E ver se você encontra Alguma coisa Encontrei Célula de energia Explosivo O controle O controle Desse jogo É muito bom Depois que você Acostuma Eu realmente Demorei a acostumar Na outra live Mas depois que você Acostuma É uma beleza O controle Ele é muito sensível Ele é muito bom É Shift Q Olha Eu subi de nível Ah não Sai 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 Não Não Sai Corre Ah Já era Morri Encontrei Esconderijo Pirata Os caras Não vão me Vejar Nível 4 Ainda Mateus 3 Ainda Esconderijo Pirata É aquela Vizinhança Errada Que você Não deve Visitar Sabe Aqueles amigos Que sua mãe Fala Fique longe Desse cara Ele é problema Então é tipo Ali Tipo Esconderijo Pirata Tá Já como Eu tô com pouco Vida Eu vou aumentar O escudo Você Você saiu Do setor Atual Onde é conhecido Como Zona Morta Apesar De poder Navegar Tranquilamente Nada De mais Costuma Acontecer E você Não chega Em nenhum Lugar Muito bom Tá igual Minha Vida Ué Não era Aquela É Essa Nave Que eu Tenho Que matar Olha É Essa Nave Não É Qualquer Nave Não É Essa Aqui Eu Tenho Que matar Essa Nave Em Especial Civil Desculpa Cara Foi mal Mas é A missão É Pela A missão Que eu Tenho Que fazer Isso Desculpa Que Civil Teó Metralhadora Olha Que Safado Er Replay Bom Dia Desde Quando Civil Teó Metralhadora Olha Que Safado Cara Tá Abre O Spin Nanabins Ah Eu Ganhei Outro Spin Né Aproveitar Aproveitar que eu morri Vamos fazer o joguinho Logo E aí A gente já vai pro boss Depois Lembrando que eu não vou colocar na tela Tá Que safado É a mesma missão ainda É Y né Não É ter que fazer Vambora Parabéns Nicolas Aprendo Grande Nicolas Que ficou em primeiro lugar Ganhou as moedinhas Do bônus E agora é boss No Jorginho Tá gente Então coloquem os melhores personagens que vocês tiverem Porque estamos indo pro boss Tem bastante bicho no boss Olá Tranquilo Replay Master E aí John Cash John Cash Vocês é bem-vindo Obrigado pelo follow Esse tipo de jogo é o tipo de jogo que o Edu Ia se dar bem, cara Eu consegui imaginar você jogando um joguinho assim, Edu É bem É bem sua cara Tá Aqui é a mesma missão Que a gente já tinha ido Qualquer é Y, né É Star Control Não lembro, Edu Ele é muito gostoso, Edu Ele realmente é bem legal, cara Ele é muito gostosinho Ele realmente lembra, sim O tipo de jogo que você gosta Persona Joguei muito pouco Persona na minha vida Final Fantasy é a minha série favorita John Cash Inclusive semana passada eu zerei Final Fantasy V Aqui na live Semana passada foi semana passada Foi semana passada Tá, agora voltamos àquela missão Eu tenho que eliminar aquela Opa, peraí Peraí, peraí, peraí Eu tenho que eliminar a nave Que foi onde eu tomei o Game Mover Não, essa série Souls Eu não gosto de nenhuma Nenhum jogo Souls Eu gosto Souls-like Estilo Dark Souls Eu não gosto de nenhuma Ah, eu superaqueci a minha nave Eu não lembrava que tinha isso Ah, que interessante Eu superaqueci a nave Deixa eu aumentar um pouco a velocidade Muito devagar Colocou o RISG? Ah, aí sim Eu coloquei um RISG também lá no Jorginho Porque tela de boss Geralmente eu coloco RISG ou Templário Não, eu não quero entrar aí não Eu quero matar o bicho ali Geralmente tela de boss Eu coloco RISG ou Templário mesmo É o civil que tem a metralhadora, né? Tinha a metralhadora Morreu Bom, conseguimos aqui derrotar a nave Agora vamos pra outra estação civil É, igual RPG de turno RPG de turno é a mesma coisa Ou a pessoa ama ou geralmente a pessoa odeia Você vê... Eu tenho mais... O que mais aparece hater na live É a gente xingando RPG de turno Falando que não sabe como a pessoa consegue jogar um jogo chato Como um RPG de turno Então, tipo É o que mais... Mais aparece É meio nicho também O RISG garantia no outro evento, velho Ontem eu vi um RISG morrendo Ontem eu vi um RISG morrendo num boss Porque nesse... Como é jogo normal O RISG não é tão bom assim, velho Bom dia, Paulo É, os fiscais de live da vida alheia, é E aí, Mobo Bem-vindo de volta Legal, eu sinto como se tivesse um jogo indie Esse jogo é um RPG de exploração espacial O Mobile Da Steam Ele é bem... Bem exploração mesmo Imagina um MMORPG de exploração espacial É mais ou menos esse joguinho No final da live, inclusive Eu vou fazer um sorteio de uma chave dele, o Mobile O pessoal pode comprar os tickets Aí cada ticket custa 50x E cada pessoa pode comprar até mil tickets Ele é tipo um MMO Ele não é um MMO Ele é tipo um MMO, a Mobile Imagina um MMO que não é MMO Tá, agora eu tenho novas missões Vamos lá, missão de reconhecimento Visite 4 setores inexplorados Aceitar Suprimentos Obter 18 minério verde Aceitar também Obter um lítio Então vamos ver as missões que eu tenho agora Esse aqui eu faço depois Obter um lítio Vamos lá, explorar Eu tô com nível tecnológico 2 É, imagina, por exemplo Olha a John Cash Por exemplo, imagina um Perfect World que não é online Imagina um, sei lá Um Ragnarok que não é online É, um MMO que não é online, cara É só você pegar um monte de RPG De Play 2 e de Wii que tem Que você jura que você tá jogando MMO RPG E não tá Você vê o jogo e você fala Cara, isso é um MMO RPG Quando você joga, você vê que não é Porque não tem nem internet pra jogar Tá, eu tenho que ir pra cá Vamos lá Vamos lá Ah, tem outro ali Vamos lá Não, vamos aqui Vamos nessa aqui É, eles simunam um MMO que não é exatamente É, geralmente quando tem online no jogo O jogo é online, mas não é Ah não, o outro, cara Sai fora Fora Tô só passeando aqui Eu não quero matar ninguém, não Olha só, cara Beleza Eu tava passando Vocês que me atacaram Não tem culpa que eu entrei no esconderijo Sem querer de vocês Mas assim, esse jogo ele é muito calminho Ele é muito É igual eu falei Essa trilha sonora dá uma brisa Você fica ouvindo essa trilha sonora Dá o bobol Como a Sandra costuma falar É uma Sabe, uma Serenidade Ah, eu subi de nível Dando de arma Beleza, comprei a missão Se quiser contratar um mercenário Para ajudá-lo Trave o ovo nele Pressionando o T Eu nem sabia que dava para travar o ovo Passando o mouse na nave dele Ah, que interessante Aperte o X Quando aparecer Aperte escolta E aí, Manolo Como é que você tá? Contratar a escolta Quer ajudar aí? Vambora, filho Ó Tem uma escolta agora, rapaz Tem uma escolta Agora 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 ninguém me segura Tem uma escolta aí Bonita Ó, tá virando MMO RPG aí, ó Já arrumei um clérigo já Ou o Tanker Dependendo Se eu quiser matar Ele pode ser o Tanker Tá virando MMORPG aí, ó Ah, detalhe Esse jogo é brasileiro Eu não gosto Hoje em dia eu não consigo mais jogar nada Online, Krauser Não consigo mais jogar Eu meio que peguei birra de jogo online O único jogo que eu ainda jogo online É o Magic the Gathering Arena Porque é obrigado a jogar online E o Destiny do 3 Quando sair eu vou jogar Eu ainda pretendo jogar o Destiny 2 Aqui na live Quando sair um pacote Que dê um Um pacote mais em conta De todas as DLCs que eu não tenho Aí eu vou fazer a história do Destiny 2 Pra quando sair o Destiny 3 Eu já ter a história engatilhada ali do Destiny 2 Quando sair o Destiny 3 eu vou jogar Quando sair o Destiny 3 eu vou jogar em live Se sair pro Play 4, né? Ah, mas nem anunciaram o Destiny 3 Relaxa, eles vão anunciar o Destiny 3 Ó Guardem minhas palavras O Destiny 3 agora em setembro de 2020 Guardem minhas palavras Setembro de 2020 Teremos Destiny 3 aí Hashtag Tom Profeta Isso, entretanto, não saiu o Fire Embran Fire Embran Mobile? Mobile Fire Embran Online ou Cerebral? Qual que é a traca mesmo? É o G, né? Beleza, completamos a missão Escolher independente Cancelar as outras duas missões Não, eu não vou ler esses textinhos aqui Você poderá escolher um desses Escolha uma recompensa, vamos lá Analisador de detritos Esse jogo ele tem Uma parte de customização absurda Absurda Vai sair o 3 pro Romulino falar que o Warframe é... Cara, o Romulino fala que o Warframe é o melhor jogo que tem, cara Tá, eu não vou entrar nesse mérito Eu não vou entrar nesse mérito Porque... Já deu treta esse mérito na live Mas, tipo Quem é o Warframe na fila do pão quando tem um Destiny lá? Um Destiny 2, tá? Então, ó Só falo isso E falo mais O Warframe não é bom Pronto, parei Não falo mais A única vantagem do Warframe é grátis A única vantagem do Warframe é ser grátis, cara Você não precisa pagar pra jogar E o Destiny ser obrigado a comprar a DLC do jogo a cada... Três meses Aí você tem que comprar uma DLC nova Mas isso pra mim não é um problema O problema é que eu não tenho dinheiro pra comprar Mas eu acho assim Não é um problema Tipo, quando eu tinha dinheiro, sabe? Pra jogar Eu não tenho problema nenhum, cara Em bancar o Destiny quando eu posso Porque, tipo, eu amo o Destiny, cara Quando sair o Destiny 3 eu vou jogar Vou comprar as DLC Vou fazer tudo, cara O Warframe era o melhor jogo Mas aí o Destiny 2 base foi dado de graça O problema do Destiny 2 base é que você não faz nada, cara Ah, eu tenho o Destiny 2 base Cara, você não vai jogar Você vai jogar? Vai Só que você não vai ser forte Se você não compra as DLCs do Destiny 2 Você só faz o modo história e pronto Você não consegue Não consegue Não consegue Não consegue aprofundar-se no jogo Você fica travado No modo história Porque Por exemplo Vamos botar Eu vou falar em números Digamos que você tenha uma arma de 100 de ataque É a sua melhor arma do jogo Que você consegue no modo história Que é a arma de 100 de ataque Digamos Não é assim que se compara o Destiny Mas vamos dizer que seja assim Você tem uma arma de 100 de ataque A primeira DLC Logo depois do modo história Vai vir uma arma Base De 150 de ataque Então essa arma de 100 Que você tem Que é a melhor arma de todas Você já pode esquecer Que a pior arma da DLC Vai ser melhor Que essa arma que você tem E essa é só a primeira DLC Então assim O Destiny Ele não é um jogo Pay to win Ele é um pay to play Literalmente Você tem que pagar Pra jogar As DLC Você tem que pagar as DLC Comprar as DLC Pra jogar Mas isso não Pra mim Não é um demérito Porque eu gosto Do conteúdo dele Eu sou fanboy de Destiny Então Não gosto de opinar Muito sobre isso Vamos pegar uma de dano Aqui Bônus de dano Nas armas Pronto Essa mesmo Ótimo Ah cara Eu sou fanzaço De Destiny Eu sou fanzaço De Destiny Então Missão de reconhecimento Ah a missão Agora tem que Tem que visitar Quatro setores Inexplorados Aqui Como é que eu faço Significa Você está recebendo Menos de experiência Tem que procurar Um setor melhor Vambora Onde é que tem Uma na Um portal Aqui Tenho duas Escaltas Duas Escaltas Agora Eu estou esperando Jogar o Destiny 2 Quando todas as DLCs Forem free Não vai ser Não vai ser Free não vai ser Não Quando eles lançarem O ano 3 Do Destiny Quando eles lançarem O ano 3 Aí eles vão Que já é pra agora Na verdade O começo do ano 3 Eles devem Liberar um pouco Das DLCs Mas eles não vão Dar tudo de graça Não Ah e quem tiver Contando a pink Exclamação e spin Tá Tá Eu já fiz um Lembrando que Eu não vou colocar Na tela Tá Esse Vamos pra aquele Outro portal Eu não vou colocar Na tela o spin Agora eu tenho Duas escoltas Eu tenho Sam Hollow E tenho Mercenário Contratado Que é tipo Naito Fazendo live É um ator Contratado Só isso Volta aqui Mercenário Não é Pra você matar Ninguém não Cara Tá Tô longe do portal Pra baixo Quem não tiver Conta na binks Nesse link Aí você Faz a sua Conta da binks E tem o vídeo Que eu fiz Ensinando como Que funciona Basicamente É um site Que você Você assiste Lives E ganha jogos Eu faço Eu faço Sempre um spin Aqui no canal Sai Não Não Oh meu Deus Ai eu entrei Na vizinhança errada Sai Não Vai Entrei Na vizinhança errada Cara Não dá certo Não Olha isso Bom dia Do Rapaz Quase me destruíram Eu só entrei No portal Basicamente A binks É um Um site Que você Assiste Lives E ganha Jogos E eu Faço Sempre Sorteio De pelo menos Um jogo Aqui Por live Aproveita Ah O Duolf Colocou O Duolf Colocou Star Valor Na Wishlist Dele Aproveita Vai ter O sorteio De uma Chave No final Da live Agora Você Pode Ganhar O Jorginho Comprar Os Tickets Como Sempre Cada Ticket Custa 50 XP Mas Cada Pessoa Pode Comprar Até Mil Tickets Então Aproveita Duolf O Duolf Gostou Do Star Velod Outra Vez Tá Falta Um É Esse Onde é Que tá O outro Portal Lá Embaixo É Porque Assim Esse Jogo Não é Um Jogo Pra Você Mostrar Eu Tô Mostrando E Vou Jogar Uma Hora Dele Pra Mostrar O Jogo Mas Ele É Muito Complexo Ele É Muito Gostoso De jogar É Muito Complexo E É Brasileiro É Um Jogo Brasileiro Beleza Completamos A Missão Motor Dobra Ó Muito Bom Nessa outra Estação Aqui Que é Mais Perto Ele é lindo Cara Esse jogo É lindo Pra ser Brasileiro Ainda Ele dá Uma Brisa Com Essa Música Com Esse Cenário Lembrando que Hoje Eu não jogo RPG Geralmente Na quinta Feira É um dia Que eu não Coloco RPG Porque É o único Dia Que a minha Live É curta Geralmente Na quinta Feira Eu jogo Duas Horas De Live No máximo Três Horas De Live E as minhas Lives Normalmente São Oito Horas Sete Horas Doze Horas Então Na quinta Feira Como eu Faço As lives Curtas Eu não Costumo Jogar RPG São os dias Que eu tiro Pra não Pra fazer Outras Coisas No caso Aí Eu tenho Os Indies Geralmente Eu jogo Indie Ou Magic Ou Magic The Gathering Ou Indie Tá Vamos Pro Portal Alguém Ganhou O sorteio Da Pink Já Ou Não Saiu Ainda O Sorteio Tá Vamos Ver Essa Aqui Ele É Totalmente Exploração Opa Ah Você Ganhou Parabéns Ganhou Murder Espero Que você Curta O Jorginho Eu Vou Jogar Mais Uns Minutos Dessa Parte Aqui Aí Eu Coloco Modo Arena Pra Pessoal Ver Como É Esse Lugar É Muito Forte Pra Mim Espero Que Curta O Joguinho Fuzoe Se Você Não Souber Como Resgatar Na Binx Eu Não Sei Eu Não Sei O Quanto Você Manja De Binx Tem O Video Que Eu Joguei Aí Que Mostra Como Funciona Binx Lá Você Vê Como Funciona Para Pegar O Joguinho Tal Abel Jogou Link De volta Beleza Completar Missão Ô Rapaz Conseguimos O bagulho Deixa eu arrumar Minha nave A única coisa Que eu achei Meio estranha É que você Não Apesar Que tá Certo Porque Apesar Que tá Certo Porque Assim É um Jogo De Nave Então Você Não Consegue Mexer No Inventário Na Nave Você Tem Que Ir Para O Hangar Numa Estação Para Poder Mexer No Inventário Tá Certo Nível Tecnológico Insuficiente Ah Sério Eu não posso Equipar O bagulho Eu não posso Equipar Eu preciso De mais Um Nível Tecnológico Vou comprar Alguma coisa Aqui Que aumente Meu Nível Não Tem Nada Que Aumente Meu Nível Aumenta Aqui Não As Naves Desse Jogo São Lindas Quem Foi Carvalho As naves Desse Jogo São Lindas Cara A pena Que o O Desenvolvedor Do jogo Não apareceu Da outra vez Ele apareceu Na live E ele Falou Ele passou No sábado Aqui Não Na em casa Na live No sábado Ele falou Ele falou Ah Eu vou tentar Aparecer Na Eu falei Que eu ia jogar Hoje Ele falou Vou tentar Aparecer É bom Que eu já Falo Com o pessoal E tal Não apareceu Qual que é a missão Tá Não tem missão Sim O problema Eu tenho que ir no hangar É que é tipo assim Você evolui o nível tecnológico Quebrando o item Só que o item Que eu queria Equipar É o único Que eu posso quebrar E eu não quero quebrar Que é esse aqui Esse motor de dobra Eu quero equipar Só que o nível Tecnológico dele É 3 Então tipo Se eu Se eu quebrar Eu consigo equipar Outro igual Digamos Só que eu não quero quebrar Eu quero esse E a única coisa Que eu posso quebrar É ele Então tipo Eu preciso De um outro item Parecido Então Eu falei isso Da outra vez Que eu joguei O cerebral Eu falei O que eu senti Falta É de mais Missão Missão De história Mesmo Assim Porque tipo Da outra vez Eu joguei Eu joguei Acho que Duas horas e meia Eu joguei Bastante Da outra vez Foi mais tempo Hoje eu vou jogar Só uma hora Da outra vez Eu joguei mais tempo E tipo Depois de um tempo Eu não tinha mais missão Eu fiquei Sai Sai Não Não Esse lugar Eu não posso entrar Desculpa Errei o portal Esse portal Eu não posso entrar não Depois de um tempo Você meio que fica Sem missão Pra fazer E eu gosto de missão Eu nunca fui do farm Você sabe né Nunca fui do farm Eu não sou fã de farm Eu gosto de missão Eu gosto de missão mesmo O farm é quem é? É o Aleph É o vulgo farm O Aleph é o vulgo farm Ele curte uns farm Olha ele Ele tá aí ainda Bom dia Nick Beck Tá nove Eu não tenho nenhum Nenhum lugar Que eu consiga ir Cara De nível mais Light Tudo que eu pego É nível hard Mano Olha Nove Onze Nossa é bonito Olha 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 Essa galáxia Tipo assim Você Isso daqui É a galáxia que eu tô É esse mapa aqui Esse mapa É essa galáxia Olha o tamanho Desse mapa Olha isso Será que esse jogo É grande? Será que esse jogo Tem opção de exploração? O cara é um gênio Mano Ele fez muito bem Isso daqui O que realmente Falta É um Pra mim pelo menos É missão Missão Mais pra Pra você Explorar O jogo Fazer missão Cumprir missão Inclusive Eu já tinha falado Isso da outra vez Conseguiu pegar O jogar Então beleza Vamos dar uma explorada Aqui Eu vou morrer Vou Não tem problema Não Dá uma explorada Eu tô com Com o Sun Hollow Aqui Nossa Até o asteroide Desse lugar É mais Olha Cara Até o asteroide É mais forte Ô louco Opa 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 Peguei um drop Legal dele Amplificador Ô rapaz Agora Ah Eu não consigo desmontar Aqui Ah dá Beleza Agora Eu tenho um motor Bonito Agora eu equipei Aquele motor lá Agora sim Agora vai Ó Ó Salto no tempo Bonito Salto em dobra No caso Ah mano Eu me explodi Me explodiram Com um meteoro Passou um asteroide Explodiu minha nave E morreu Exatamente Tipo Olha que lugar Bonito Puff Morreu Tá Vamos por esse nove Aqui Quer ver Eu vou jogar um pouco Do modo Tá Cadê Sai para o menu É Onde é que era Novo jogo Arena Tem o modo arena Também Vou mostrar um pouquinho Do modo arena Deixa eu só iniciar o Jojin Não vou colocar na tela Tá O Stream Captain Já iniciei O modo arena Vamos lá RPG TV RPG TV Beleza Não tem tutorial Já é assim Já não tem tutorial O modo arena É tipo Imaginem essa parte Que eu fiz de exploração Só que sem exploração Só destruição É para quem quer Quem é sangue no zóio Ah Conforme você vai evoluindo Você consegue Iniciar Já com coisas melhores Então por exemplo Isso daqui Eu já peguei Porque eu já joguei Um pouco do jogo Já tem experiência Parabéns Parabéns Bel Dendy Ganhou 50 moedas Mas o jogo é muito bacana Quem puder colocar na wishlist Da Steam Ele é bem legal mesmo Olha que eu não costumo ficar falando isso Ficar insistindo Porque realmente ele merece Vamos por baixo Que já iniciei a tela A tela aí Tá gente A tela nova iniciada Quem quiser participar Aproveita Vamos lá Vamos escolher alguma coisa Geração de energia Mais 7% Claro Nave Eu tenho nave melhor já Aqui eu tenho a segunda nave Desbloqueada Ó Essa é a nave que a gente começa Eu já tenho essa Eu já desbloqueei a satanave Vamos lá Aí tipo assim E aí O que que acontece Vambora Vá para o centro da arena Para começar a fase 1 Isso Aí mesmo Já explodiu meu bagulhete Já causou meu dano de energia Muito bom Não sofremos dano Segunda fase Tudo bom Deixa eu encher o meu escudo Que a gente começa a fase 3 Será que dá para pegar o mercenário Aqui também Era Não Foi mal Fim Desculpa Desculpa Apertei o botão errado Desculpa tio Apertei o botão errado Cara E morreu Matei sem querer Bom dia Simples Eu matei o cara sem querer É o H Eu acho Não é o H não Eu não lembro Qual que era o botão Que ele falou Ah é X X Vambora Fim É O outro terceiro mercenário Eu poderia Poderia contratar Mas eu matei Desculpa Foi mal Droga Cara Lembrando Que eu vou fazer o sorteio De um joguinho Desse aqui De uma chave Desse joguinho Então para o pessoal Que tem XP Pode comprar os tickets Cada ticket Custa 50 XP Como sempre Mas cada pessoa Pode comprar até mil tickets Porque Quando eu faço Sorteio de chave Eu libero até mil tickets Para o pessoal Comprar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tô bom Deixa eu ver se tem algum Mercenário Oh mais três Oh mais três Vem aqui Ué Não dá Por que que não dá Contratar a escolta Seguirei por cem Depois de dinheiro Acho que é porque eu já tenho Então dois Esperar morrer um Para ver Oh é chefe É chefe Olé Não Não Acerta o outro Sai daqui Troca Tentar de novo Sai Ah não pode O mercenário Ficou preso Muito bom Mata logo Muito bom Tô vendo o Tom Jogando na vinha Escutando o sertanejo Que o Dan Tá passando O Dan Tá jogando ainda O Euro Truck Simulator Mano mas como assim Cara O bicho já começa Me matando Ah Matei e morri Mano Tem item melhor Não Siga bem Caminhoneiro Exatamente Cara Aqui dá para comprar mais coisinhas de nave Mais naves em si Você tem Por exemplo Eu tenho 1830 Dá para comprar Aí Dá para você comprar Várias naves Cada hangar Tem um monte de nave Isso daqui é só desse hangar Bom dia Will Tchau 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 Não, esse meu é pior Esse aqui é melhor Vamos lá, a gente mata agora Bem fim Nossa, mas já destruiu outra nave Aventura vai começar Nossa, os mercenários morrem muito rápido, cara É, não dá Eu não vou conseguir passar esse bicho Vamos tentar de novo Vamos lá Vamos colocar um... qualquer coisa, só pra ver Dano de arma, 10% a mais, bom E... foz do é, obrigado por os 5 bits Tá, vamos lá fi, é nóis, vem Bora Nossa, minha nave tá, olha Pistol Tail, não Pistol Tail eu nunca joguei não, nem um nem o dois Pistol Tail, não, nem um dois Pistol Tail, não, nem um dois Pistol Tail, não, nem um dois Vamos tentar de novo a fase 5 agora Nossa, mas já Agora vai Oh, rapaz, bonito Quase 5 feita Quase 5 feita Quase 5 feita Nossa Oh, conseguimos um perk novo ainda Não tinha um mercenário novo aqui? Cadê? Cadê? Não sei E aí, PH? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.